A CIDADE NO BRASIL O GRANDE DEFENSA! A CRANCE DEFENSA ENORDA DA MIPE VOU VOU NANI O GRANDE DEFENSA! Para Adrian, na grande defesa da Mika O GRANDE DEFENSA! O GRANDE DEFENSA! O GRANDE DEFENSA! A CULHANDO ISSO POLL INRIQUE O GRANDE DEFENSA DE MIPE A POSSIBLE A GRANDE DEFENSA! A POSSIBLE A BABRA BATER O GRANDE DEFENSA DE MIPE Milani Slimani, e com um não, a bola não entra por Milani, é impressionante. Avança o Otávio, atira, defende o Mica, insistência ao lado da baliza. Então, o cabeceamento de André Almeida, depois o marco certíssimo de Jiménez, pela boa defesa. Morani, atenção, cabeceamento, grande defesa de Mica. Atenção, o marco certíssimo de Mica, não é mesmo, o marco certíssimo de Mica. Perdigão, simulação de Perdigão, depois o marco, e a boa intervenção de Mica. Avança ele, a tomate para já, mas o que está no lado da baliza. Já gostava de atornar, já. O cara da baliza, a banca da baliza, a banca da baliza, o cara do chão. A menina, a baliza, o cara do chão. O Interrepo é ali! O Super Redshirt! Maca, gente, o máximo de ruas, Riga! O que você está dizendo? Muito obrigado, Mika! Vai ser o poder de Riga! Vamos lá para o Mika! Vamos lá para o que você vai falar! Vamos lá para o Mika! 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 Atenção a este passo de risco, o Porto fica na cara do 3-0, o de Soares. O passo para o Alisson. Jesus, a cada lado de fora, reivindicações. Antes deste livro, não há para dentro da bola. O segundo posto, este passo é para si. Acho que neste caso, é um barulho. Relajamento para Soares, não chega para a cabecear André. Quase o segundo do Porto, em extenso da defesa domingo. Atenção, que o Gonçalo falha a bola. Pode ser que rebate a defesa de Mika. Boa por três. Exagera, aperte para Racic, atenção a Ruben Lameiras. Passo para a zona central, pode fazer Tony Martinez. Atenção de Luizinho. Slimani é quem ataca a primeira para uma defesa decisiva de Mika. É uma grande defesa de Mika. A meter na ala. Cruzamento de Ludovico, pontapé de Pires. Grande defesa. Dois tempos do guarda-rede. Dar para João Vieira e o remate grande a defesa de Mika. Já em zona, atacante a equipa da casa. Dodô, rompe-lá em cruzamento. E a Mika com uma bala. Luís Silva. Insiste Danilo. espaço agora para o remate remata sair a bola no posto julgo que há defesa de Mica Zé Castro atrasar a bola para o guarda-redes da académica Mica Francisco atrasou a grande defesa é a dúvida da minha dúvida a bola é sabertura a bola é sabertura a bola é sabertura a bola é sabertura atenção ao ataque da equipe do Catapia aí está a Xeca muito espaço vai para o remate também apostou Fábio Vieira do lado direito com o ataque agora o remate da formação é um espaço de luta é um com o ataque é um virei é um ero é um aqui é um cada um o MULÇA DI KMEÇENA